. Lava Jato, 91 dos deputados alvo da operação vão disputar eleições. . Lava Jato, 50, o equivalente a 91 do total, vão disputar as eleições de 2018, de acordo com o levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo. . O Estadão lembra que, se eleitos para o Congresso Nacional, os candidatos denunciados mantêm foro privilegiado para serem investigados e julgados no Supremo Tribunal Federal . . . . No entanto, com o novo entendimento firmado pela Corte, o Foro para Deputados e Senadores só vale acerca de crimes praticados durante o mandato e em função do exercício do cargo. . Crimes comuns, praticados antes de assumirem no Legislativo Federal ou sem ligação com o mandato parlamentar, podem ser apreciados na primeira instância judicial. . Nesta terça-feira, 15h05, o STF dá início ao primeiro julgamento da Corte de um réu na Lava Jato, quase dois anos após a Corte aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o deputado Nelson Meurer, PPPR, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. . . O caso será apreciado pela segunda turma do Supremo. . Meurer é um dos políticos que responderam ao Estadão que não pretendem disputar as eleições de outubro. . . Segundo a reportagem, para o doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UMB, Leonardo Barreto, a mudança no entendimento do STF a respeito do foro traz mais celeridade no julgamento de crimes de corrupção. . . Ele cita o caso do Mensalão, que levou cinco anos para começar a ser julgado. . Outro lado. . . O líder do PSDB na Câmara, Nilson Leitão Mato Grosso, criticou o que chama de indústria das denúncias no meio político e disse que a sigla não antecipa condenações sobre os parlamentares investigados do seu partido. . . Conforme afirmou a reportagem, independentemente da Lava Jato, cada caso é um caso e o PSDB, com casos gritantes, sem sombra de dúvidas, tomará atitudes. . Dos 50 deputados que pretendem disputar algum cargo em 2018, segundo o Estadão, 12 são filiados ao PP e outros 12 ao PT. Na lista, há ainda seis do PSDB e quatro do DEM. O jornal paulista lembra que o presidente da Câmara e pré-candidato do DEM à presidência, Rodrigo Maia, DEM-RJ, é alvo de três inquéritos no Supremo sobre supostos repasses de empreiteiras. Os casos foram abertos com base em depoimentos de colaboradores da Odebrecht e OAS. Por meio da assessoria de imprensa, Maia afirmou à publicação ter prestado, sempre que solicitado, todos os esclarecimentos necessários e reiterou confiar na justiça e esperar que tudo seja esclarecido com a maior brevidade possível. Questionado pela reportagem sobre futuros candidatos petistas na eleição de 2018 e investigados na Lava Jato, o líder do partido na Câmara, deputado Paulo Pimenta Rio Grande do Sul, declarou, só em um estado policial, investigado é tratado com culpado. Ele acrescentou, ainda, que a Lava Jato é uma manipulação conduzida de forma seletiva em esquemas suspeitos de toda a ordem. A reportagem não incluiu resposta do PP e PSDB.